O que é isso? Moça, você consegue aí? Ah, obrigada. Só deixar aqui só? Só, só deixar. Ai, moço, obrigada, viu? Você é muito gentil. Mas como assim? Como assim o quê? Você pediu pra me deixar aqui, você faz isso comigo? É só pra ajudar a atravessar, só. Brincadeira do quê? Não é bonita dessa aí, fazendo isso aí? Fazendo o quê? Eu só pedi pra você me ajudar. Ah, que isso, velho? Eu só pedi pra você me ajudar a atravessar a rua. Não precisa mesmo não, obrigada. Mas tem que ajudar de coração, não tem que ficar jogando na cara dos outros não, que ajudou. Eu, hein? Você ajudou porque você é bom. Isso é uma coisa que você tem ruim, viu, moço? Aconteceu o quê? Eu só te pedi uma ajuda, falei mais nada. Você não me ajuda a atravessar a rua? Não, não, moço. Só quando você aparece, só pra deixar a casa. É, só até ali. Ah, tá. Você me ajuda? Ai, obrigada. Ainda bem. Cuidado pra não deixar eu cair, moço. Pera o carro, moço. Tá tudo bem com você? Tá, tudo bem. É só pra você me ajudar mesmo aqui. Ah, tá bom então. Ainda bem que você tá me ajudando, moço. Ai, ai. Pode ser aqui, pode ser aqui. Aham, tá bom aqui. Obrigada, viu? Ai, você é muito gentil. Você tá de brincadeira, com a minha cara? O quê? Você tá me tirando? Por que que eu tô te tirando? Eu só pedi pra você me ajudar. Eu tô passando uma hora no meu almoço ali, pensando que você é cadeira no centro do hospital, você sai da cadeira? Eu só pedi pra você me ajudar a atravessar a rua. Acho bom que você faz uma coisa dessa. Por quê? Acho que isso não é coisa que você faz, não, moço. Não entendi, porque você tem que ajudar, porque você levou um coração a ficar jogando a minha cara agora. Um coração, se a pessoa tivesse precisando, mas você é uma pessoa jovem, forte, e tá... Mas eu só te pedi pra me atravessar a rua, o que que tem? Não, você me tirou, não tá pensando que eu só me peguei, tá? Tirando por quê? Oxe, tô passando ali, você faz eu carregar você. Oxe. Por que você não vem andando? Ah, pelo amor de Deus, né? Vai ficar brigando comigo agora? Quis ajudar, por quê que é isso? Mas você quis ajudar, por quê que é isso? Acho que vou pegar essa cadeira aqui e vou levar embora pra outro lugar. Não, pode levar. Oxe, tô jogando a minha cara agora, qual é? Eu, hein?